A delegação brasileira conquistou em Paris 20 medalhas, 3 de ouro, 7 de prata e 10 de bronze. Um número inferior a Tóquio e nós não ganhamos mais medalhas de ouro porque alguns atletas favoritos, como Gabriel Medina, como Ana Marcela Cunha, como o vôleibol feminino, até o futebol que teve grande chance de chegar ao ouro, não conseguimos a performance ideal, mas de qualquer forma, o importante é o que eu tenho dito em todas as Olimpíadas. Termino a Olimpíada, eu chego aqui e falo, olha, as autoridades, o governo, os governos, precisam pensar na educação, precisam pensar no esporte, a educação física tem que ser obrigatória e ninguém pratica educação física nas escolas desde criança. É através da massificação que nós vamos atingir a qualificação. Quando você vê que surge uma Rebeca Andrade, tem que saber que tem 5, 10 mil Rebecas treinando nos ginásios. Então, é assim com apoio, com incentivo, com transporte, com alimentação e com orientação. O importante é isso, é gente especializada. Aí sim a gente pode sonhar em ser um país olímpico. Caso contrário, vamos continuar nessa aí, viu, Bruno?